Salve galerinha do YouTube, vamos continuar com a programação aqui, dessa vez a gente vai fazer umas aulinhas de C++, vamos começar aqui do zero, eu vou abrir o deve-c++, é o que a gente vai utilizar, a versão 5.11, a última, se eu tirar aqui a seção das classes, a gente não vai usar, eu posso abrir um novo documento clicando aqui nessa folhinha, ou vir aqui em arquivo, novo, posso clicar aqui, também posso segurar o atalho CTRL mais N, ele vai gerar um novo documento para mim, documento vazio, vou fazer isso, CTRL N, está aí o nosso novo documento, a gente tem que inicializar com o main, né, a função principal, ela é obrigatória, então, int main, tipo inteira, beleza, para a gente fazer o nosso primeiro programa, a gente tem que incluir uma biblioteca, vou colocar aqui com a diretiva include, o nome dela é ioStream, io, né, entrada e saída, também eu vou colocar o username space, para a gente adicionar o que vem do standard, ok, tipo standard, ponto e vírgula, vamos para o nosso programa, nosso primeiro programa aí, vou utilizar o cout, e saída, né, e ele vai estar imprimindo para a gente na tela a palavra test, tem que estar entre aspas, porque é uma string, depois eu vou explicar, finaliza com ponto e vírgula, vamos salvar isso de uma pastinha, salvar aqui na área de trabalho, com o nome de aula 1, e vamos testar, bacana, está aí ali, teste, tem mais alguns detalhes que aparecem ali, né, retorno, depois a gente vai ver isso, vamos olhar aqui dentro da nossa pastinha, gerou para a gente 3 arquivos, aula 1, aula 1, e esse outro aqui de saída, o primeiro é o próprio documento que a gente acabou de criar, se eu fechar ele, ó, cliquei aqui, ele abriu de novo, o segundo é o nosso programa, o executável, né, o aplicativo ali, só que se eu clicar aqui, ó, não aparece nada, porque ele está abrindo e fechando bem rápido, eu não dei uma pausa, né, ele já fez o que tinha que fazer, fechou, o dev ser mais, mais, ele segura para a gente o texto, mas para a gente poder ver o texto lá no programa pronto, vamos estar adicionando uma instrução que dá uma pausa, vou utilizar aqui o sem.get, ele vai esperar eu pressionar uma tecla, então ele vai mostrar a imagem e vai esperar eu pressionar uma tecla, ah, primeiro eu vou testar no dev, não vai mudar nada, né, eu preciso pressionar uma tecla para ele ir embora, jóia, se eu abrir o nosso arquivo, agora sim ele mostra a palavra teste, beleza, nosso programa aí compilado, vamos continuar então, bom, agora a gente vai fazer um outro exemplo, eu vou exibir um char, char, ou seja, apenas um carácter, né, a letra t aqui nesse caso, para isso eu coloco entre aspas simples, dizendo que é um char, e é só testar, jóia, jóia, apareceu ali a letra t, né, o carácter, beleza, agora a gente vai trabalhar com variáveis, o que é uma variável? É uma representação de um espaço de memória, né, eu pego um espaço na minha memória e coloco alguma coisa ali, no caso ali eu vou colocar um char mesmo, ele tem que ter um nome, vou chamar aqui de x, vai ser igual a letrinha t, vou colocar t minúsculo para diferenciar, ali no se out eu peço para exibir, não pode esquecer de pôr ponto e vírgula, se não dá erro, beleza, vamos testar, jóia, jóia, exibiu ali a letra t, como a gente pediu, por exemplo, todos tem ponto e vírgula, né, no final, indicando que finalizou o programa, se eu tirar ele, ele vai me gerar um erro, é até bom para a gente ler as mensagens, né, aqui embaixo, ó, está esperando ponto e vírgula, ponto e vírgula antes do int, ou seja, lá em cima, antes do int. vamos testar agora, beleza, sumiu o erro e executou, não pode esquecer, ok, mas se agora o pessoal esquecer, já sabe, lendo ali a mensagem de erro, agora eu vou guardar a string e vai dar um erro, porque a gente separou o espaço para apenas um carácter, e eu preciso de um espaço para colocar 5, então, eu abro chavinha, vou criar um vetor, e agora sim, ele cabe 5, só que ainda vai dar um erro, vou explicar porquê, aqui embaixo está dizendo, ó, string, array, inicializado, tem muitos, né, está muito longo, porque, mas como longo, se aqui tem 5 e aqui tem 5? porque a linguagem C, ela coloca um carácter oculto, que é o barra ao contrário, o N, ele vai indicar que o nosso texto acabou, ele para ali, e eu vou ter que adicionar um espaço para esse carácter especial também, então, eu vou colocar 6, e agora sim, vai funcionar, beleza, vamos testar para ver, joia, joia, recebiu ali o teste, bacana, é a mesma coisa da linguagem C, né, que é o C++, beleza, eu também posso não colocar valor nenhum, e o próprio programa vai se encarregar de contar o tamanho da string, vai funcionar do mesmo jeito, beleza, mas é bom a gente conhecer as duas opções, joia, beleza, beleza, então vamos voltar aqui, eu também posso exibir valores numéricos, vou colocar aqui um 30, tá aí, posso fazer operações matemáticas, eu vou colocar aqui 30 mais 2, deu ali, né, 32, bacana, subtração, sinalzinho de menos, joia, multiplicação, o asterisco, e a divisão, a nossa barra, joia, joia, o valor 15 ali, bom, a gente pode reparar que ele nos dá um retorno, mais um retorno, o valor zero, beleza, isso porque eu não apliquei retorno nenhum, então ele é zero, se eu quiser alterar isso, eu escrevo aqui a palavra return, e coloco o valor que eu quero que ele retorne, não pode ter igual, né, simplesmente return, e coloco o valor na frente, ponto e vírgula, vamos testar, beleza, agora sim, o nosso retorno, passou a ser 1, o nosso arquivo, o nosso programa, quando ele for chamado, ele vai retornar, 1, para quem chamou, ok, isso aí a gente vai ver mais para frente, eu já fiz um tutorialzinho disso, vou deixar o link na descrição, para o pessoal dar uma olhada, beleza, bom, agora a gente tem um outro probleminha, se caso, eu pedir para imprimir um outro número, né, ele vai adicionar o número na frente, e vai estar atrapalhando o nosso resultado, para isso, eu vou estar pulando uma linha, eu vou escrever o primeiro texto, vou colocar o end line, para ele poder pular uma linha, e depois ele vai exibir o texto de baixo, beleza, aí ficam os dois separados, bacana, joia, 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 bom, agora a gente vai colocar, valores numéricos, e uma variável também, eu posso colocar aqui, ela de tipo int, estou declarando ela como inteiro, estou colocando o valor 30, dentro dessa variável, agora aqui eu peço, para exibir a variável, beleza, faz mais sentido assim, né, a gente poderia trabalhar com os valores, exibiu ali um no valor 30, bacana, eu posso fazer operações matemáticas, entre a variável, e um valor, ou quantos valores eu quiser, posso fazer operações matemáticas, entre duas variáveis, ou mais, joia, joia, 60, e assim por aí, por diante, bacana, bom, tem mais um detalhe aqui, se eu, por exemplo, fizer 30, mais 2, e depois eu multiplicar, por algum outro valor, vou multiplicar aqui por 5, aqui já não é programação, é matemática, né, mas é bom a gente lembrar, a multiplicação, ela tem prioridade, sobre a soma, então primeiro, ela vai somar 2 vezes 5, depois ela vai adicionar 30, vamos testar para ver, é importante saber isso, se por acaso, eu quiser mudar a prioridade, passar a soma primeiro, né, e depois multiplicar, eu coloco o 30 mais 2, entre parênteses, primeiro ele vai resolver, o que está no parênteses, depois ele vai multiplicar por 5, beleza, o valor é totalmente diferente, ok, quais são as prioridades aqui, principais, a multiplicação primeiro, a divisão segundo, o módulo terceiro, depois, a gente vai ter o mais e o menos, né, a prioridade deles, é mais baixa, belezinha, isso aí, faz parte da matemática, não é programação, mas a gente vai usar aqui, né, então, por exemplo, o que é o módulo, né, eu vou estar, dividindo, 30 por 2, e o que sobrar, vai ser o meu resultado, no caso aqui, 30 por 2, não vai dar, não vai ter sobra, então é zero, se eu colocar 31, ele vai ter sobra, né, vai ter 1 de sobra, então, sobrou 1, é importante, isso aqui, em jogos, né, a gente pode, distinguir par, ímpar, e outras aplicações aí, bem legal saber isso, vamos ver a prioridade do módulo, se eu somar, 5 mais 31, módulo de 2, a gente já sabe que vai dar 1, mais o 5, vai dar 6, ok, a prioridade, é o módulo, a soma, vem depois, bom, por enquanto, é só isso, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, a gente está, programando, de ser mais, mais agora, bacana, quem gostou, dá um like, e até a próxima aí galera, valeu. tchau, tchau, tchau,